Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo A nossa troca é intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Vai, vai, vai coladinho Jusão Produções Avisa aí que Jogo Rodrigues acabou de chegar Mundo Hit Faz tempo que eu tô te olhando, só esperando A hora certa de te chamar pra rochar Sei que tá querendo, tô percebendo A nossa troca é intensa de olhar Vou te chamar pra dançar Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, besteira no ouvidinho Arrocha coladinho, coladinho, coladinho Cê tá querendo é chameguinho, zeu, 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 zeu Jaldo Rodrigues falando de amor e ao vivo Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto Onde você deixou o seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só num contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Um louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pode ter ciúme não, viu Que letra, meus amigos Que música Atualizou de novo E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Um louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Um louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado A bituca queimando meu dedo O isque derretendo o gelo O amado Batista tocando O meu ex-amor O avantagem bateu na minha mente Eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar Sem pensar Que a gente terminou recente Não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Mais uma Jaldo Rodrigues Chora A bituca queimando meu dedo O isque derretendo o gelo O amado Batista tocando O avantagem bateu na minha mente Eu quase inconsciente Peguei o celular pra te ligar Sem pensar Que a gente terminou recente Não quer mais viver na sua frente Já colocou outro em meu lugar Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Meu ex-amor Tá difícil superar quem já te superou Meu ex-amor Ainda é atual, o coração não atualizou Tá difícil superar quem já te superou Tá difícil superar quem já te superou É, meus amores Tá difícil superar o seu ex-amor, hein? Tá difícil superar quem já te superou É, meus amores É, meus amores Tá difícil superar quem já te superou É, meus amores É, meus amores É, meus amores Eu pago pra ver Tente entender Quero você Cadê a dancinha Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Um assalto e o abuso seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passou de tudo, solta a imaginação Eu pago pra ver, tente entender Quero você Só vocês, só vocês Por você eu bebo mar, de cano de um Entrou descalço no vulcão Todo mundo fazendo, todo mundo fazendo a dancinha Todo mundo, vai, vai E por você eu bebo mar, vai De cano de um Atravesso o polo norte de shortímetro Descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Faço um assalto e roubo seu coração Faço um assalto e roubo seu coração Feito um cão sem dono Eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Eu me reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito tá a ponto de explodir Joga a mão pra cima agora canta Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Vumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Olha o clima, olha o clima Avisa aí que Jaldo Rodrigues acabou de chegar Feito um cão sem dono Eu nem sei o que fazer Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tu Vumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti E eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti E eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tu Vumei o maço do seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti E eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti E eu nesse cangote aí A noite inteira Oi, Dulo Lima Só no balancinho Só no balancinho Beijo A noite inteira E mais uma? Chama Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece O outro sussua Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não me perder Se não for pedir demais Levanta a mão e canta assim Vai Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora O outro com medo Se joga no meio Um grita, esquece O outro sussua Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela E assim ó Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Desse jeito que a gente gosta Sempre pra maltratar A gente maltrata de jeito gostoso A sofrência Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já boei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém punível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já boei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém punível Só acho amor incompatível Vem comigo assim, ó vai Foi balde Foi balde Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Jogos Rodríguez Jogos Rodríguez Que chamar dinheiro Eu chamo de escolha Eu te chutei Eu te chutei Eu te chutei Eu te chutei De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Mais uma do repertório Atualizado E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá rodeando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá rodeando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Um beijo Tu quer me perder O que seu coração Levanta a mão Levanta a mão Vai Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem Não tem, não tem, não tem Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Aô! Bom demais! Sofrença, menino! João do Rodrigues Não tem amor Não tem amor Chamou mais uma Chamou mais uma Se é pra falar de amor É pra gente mesmo Só Deus sabe o que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar Na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quanto assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser ex Do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a tope Aqui do meu colchão Namorando Ou não Namorando Ou não Eu falei Eu falei repertório atualizado O inconfundível Te ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quanto assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca que cê vai ser ex Do meu coração Namorando Ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas vai ser sempre a tope Aqui do meu colchão Namorando Ou não Namorando Ou não Namorando Ou não Namorando Ou não Segura que tem mais sucesso Amorando 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.